Um breve resumo do desenvolvimento nuclear do Brasil. Nós temos aqui, é 1954, mas na verdade eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, na década de 50, década na qual os Estados Unidos, eles exerciam a supremacia tecnológica. E alguns países, dentre os quais o Brasil, optaram por desenvolver uma política nuclear própria. E isso tem muito a ver com uma pessoa chamada Álvaro Alberto, Almirante Álvaro Alberto, que, entre outras coisas, foi o primeiro presidente do CNPq. Ele criou um órgão em uma época que esse assunto estava sendo discutido na Europa, nos Estados Unidos, de maneira muito similar. Alguns anos mais tarde, ele também importou algumas máquinas que deram origem às máquinas que hoje a Marinha produz para a eletronuclear produzir o combustível que é utilizado nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Caminhando um pouco para a direita, na linha do tempo, nós temos aí a entrada em vigor do TNP, que é basicamente um acordo assinado entre Estados soberanos, e que tem aí o objetivo de, reconhecendo aqueles países que são detentores de armamentos nucleares, evitar que haja um crescimento desenfreado. Em 1975, nós temos aí o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, e é por meio desse acordo que o Brasil começa a construção das usinas nucleares. Naquela época, o objetivo era um número maior do que o atualmente existente de dois, que deu um impulso grande. O nome da Marinha, em 1979, é o programa Xalana, que é o submarino com propulsão nuclear. O remo é a propulsão, o reator propriamente dito, e o ciclone é a parte do ciclo de combustível. Aí temos aqui um evento que eu particularmente reputo como uma importância muito grande, é um convênio firmado entre a Marinha do Brasil e o Instituto de Pesquisas Energéticos Nucleares. Hoje, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, eles são vizinhos do IPEM, estão dentro das instalações, dentro do campus da Universidade de São Paulo. Depois disso, nós temos a primeira criticalidade, da usina de Angra 1, e em 1983, o primeiro reator genuinamente brasileiro. Ele é fruto desse convênio, assinado em 1981, entre a Marinha e o IPEM. Esse convênio também abre um espaço para o domínio do enriquecimento do urânio, que, em termos de programa nuclear, pode ser considerado uma atividade extremamente complexa do ponto de vista tecnológico. E é a atividade que permite que hoje o percentual relevante do combustível utilizado nas usinas de Angra 1 e Angra 2 seja fabricado no próprio país. Então, é um contrato atípico, por meio do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo é contratado para produzir as máquinas que são utilizadas pelas indústrias nucleares do Brasil, para produzir o combustível para a eletronuclear, que é a gestora das usinas de Angra 1 e Angra 2. Chegamos na criação da BAC, a Associação Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle, que veio de um acordo firmado entre a Argentina e o Brasil em 1991, para garantir o uso pacífico da energia nuclear, de acordo com os parâmetros de salvaguardas e da não proliferação, estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica e todos os tratados internacionais assinados pelo Brasil. Em 2008, nós temos também outro ponto relevante, que foi a parceria estratégica Brasil-França, culminada em alguns acordos de alto nível e alguns contratos comerciais que têm por objetivo primário ou precípio a construção do submarino com propulsão nuclear. É essa aplicação da defesa que acaba, no final, gerando uma série de benefícios para a sociedade brasileira como um todo.